Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui sempre nesse horário para esse encontro conosco aqui para esclarecer as dúvidas que vocês nos mandam através de perguntas aqui para o programa. E falando em perguntas, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor, mas eu quero que você faça as perguntas através dos seguintes endereços aí. Você pode mandar através do nosso e-mail, que é muito fácil, já está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp que também está aí. Perguntem sobre tudo, podem perguntar sobre o direito do consumidor e podem perguntar sobre os demais dias da semana que a gente tem aqui a resposta sempre para dar para vocês. E a resposta, quando eu digo, é através do advogado ou de alguém que esteja aqui do lado prestando esse serviço para vocês. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, basta clicar no site da TVE e entrar ali onde diz TVE ao vivo. Aí você fica assistindo o nosso programa. Eu falei que hoje nós temos o prazer de receber aqui, para falar em direito do consumidor, um dos fundadores desse programa. Doutor Santini, tudo bem, doutor Santini? Tudo bem, Machado Filho. Tudo bem, essa chuvinha nos pegou meio desprevenido, mas tudo bem, não é? O resto está ótimo, isso faz parte das nossas vidas. Está bom, então. Vamos lá, então. Vamos às perguntas que eu tenho aqui para o doutor Santini, mas eu vou botar os óculos, porque senão eu não enxergo. Doutor Santini, a primeira pergunta é do Pedro. Não gosto muito de usar o cartão de crédito ou débito. Prefiro fazer as compras utilizando dinheiro vivo. Ultimamente, no entanto, tenho tido problemas em várias lojas, que nunca tem troco, me obrigando a usar cartão. As lojas não teriam que ter sempre dinheiro em caixa para atender os consumidores? Pergunta ao Pedro, doutor Santini. Pedro está perfeitamente correto, não é? A única exigência, aliás, a única obrigação de todos nós e a moeda oficial é o dinheiro. A opção de ter cartão de crédito e débito é do fornecedor, não há nem nada contra. Agora, o consumidor que usa o dinheiro, ele passa, na minha ótica, ele passa a ter um poder de barganha maior do que o cartão de crédito. Eu sou uma pessoa que uso esse procedimento, o Pedro, de forma normal, não é? E a obrigação de dar de troco é do fornecedor. Ele não tem que buscar troco, não. Claro que o consumidor também deve facilitar, ele vai pagar R$ 5,00 e muitas vezes ele só tem uma nota de R$ 100,00 ou de R$ 200,00, que é o valor máximo da moeda do real hoje, não deixa de ter obrigação o fornecedor de achar troco para aquela moeda que ele está oferecendo. Então, a obrigação é objetiva do fornecedor ter troco. Caso contrário, ele tem que denunciar esse fornecedor, ou o fornecedor está perdendo a oportunidade de manter um cliente. É verdade. E tem muita gente que faz isso, não é, doutor Santini? Não é uma coisa assim que diz, ah, esporádicamente aparece um com um dinheiro maior e quer trocar por um dinheiro maior para pagar na loja. Não é bem assim que acontece. Não, eu já tive uma situação, fui na feira, tinha uma nota de R$ 100,00. Aí o fornecedor, que é uma relação de consumo, eu pedi desculpa, eu digo, ah, estou pagando um valor baixo, ele diz, não, que bom, porque toda nota de R$ 100,00 que entra aqui não sai mais. Ah, claro. Quer dizer, o bom astral do fornecedor na cordialidade dessa relação de consumo. Está certo. A próxima pergunta é de uma anônima. Estou pedindo há muito tempo que uma empresa me envie o boleto para eu pagar o que devo. Só ficam me enrolando e não envio o que estou solicitando. O que faço para não correr o risco de ir para o SPC? Tem alguma coisa para fazer, doutor Santini? Tem, essa nossa consumidora anônima e todos que estão nessa situação, eles devem observar o seguinte, boleto, o boleto é a forma física de cobrança de prestações. Mas o fornecedor tem obrigação de dar oportunidade, ele tem obrigação de mandar o boleto quando o consumidor não tem opção de receber online ou através do site, etc. Agora, não mandando, eu sempre digo o seguinte, a obrigação do consumidor é pagar em dia até para não pagar juros, demora e multa, etc. E como consequência, o não pagamento também pode parar seu nome no SPC ou Serasa. Então, a obrigação do consumidor, quando não tem boleto, ela tem que registrar. Ela diz o seguinte, que fica enrolando e não manda. Se ela não tem outra opção de consultar o boleto, ela tem que registrar isso aí. E se ela receber fora do prazo, ela tendo o registro de solicitação antecipada ao vencimento do boleto, ela está isenta de pagar qualquer multa ou qualquer mora de juro por atraso. Então, a obrigação é do fornecedor. Mas eu alerto que o consumidor tem que ficar atento, porque ele pode alegar, assim, ah, houve atraso do correio. Bom, aí tu busca um plano B, entra em contato e eles mandam, ou por e-mail, por SMS, de alguma outra forma, quando o correio está falhando. Mas não deixa atrasar. Mas a obrigação, sim, é do fornecedor demandar. Não pode enrolar. Então, essa consumidora tem que ter anotado as ligações e com quem ela falou e qual é o dia e qual é o horário. Pois é. Porque tem muita gente, não é o caso dessa telespectadora aqui, tenho certeza absoluta, tem muita gente que se, como se diz lá em São Gabriel, se faz salame, né, doutor? A gente fica lá, assim, aqui e ali, não é o caso da nossa telespectadora. Temos aqui a pergunta do José, que mora aqui em Porto Alegre mesmo. Preciso trocar um produto, mas a loja exige a apresentação da nota fiscal que não consigo encontrá-la em casa. A loja está certa em exigir a nota fiscal para a troca de um produto? Está certo, doutor Santinho? José, é procedimento correto, sim, a nota, aliás, o fornecedor exigir a nota fiscal dessa compra para efetuar a troca. Agora, como o José não consegue achar, nós temos que ter um plano B. E aí a loja é obrigada e ela tem o registro disso aí na sua contabilidade ou na movimentação financeira daquela data em que foi vendido determinado produto para um fornecedor que está nominado ou não, mas tem o endereço. Então, eles têm a segunda via. Então, José, fala com o gerente, diz que tu não encontrou, teve um, enfim, pode até ter perdido. Não vem o caso. E eles têm o registro dessa nota fiscal. Então, o bom senso e o respeito nessa relação de consumo, o fornecedor diz, não, deixa comigo que eu vou localizar, me diz o dia que você comprou e ela identifica a segunda via. E aí procede a troca que o José está solicitando. Então, é bom, é respeito e bom senso e querer continuar com o consumidor que é um aliado do seu negócio. Doutor Santini, o bom senso sempre é necessário que exista em pelo menos uma das partes. Exatamente, exatamente. É verdade. A dona Maria, ela mora aqui em Porto Alegre. Comprei um colchão em uma loja no bairro Azenha, porém veio com defeitos no acabamento. Voltei na loja para reclamar e me foi dito que a fábrica não fazia troca. E como não recebi a nota fiscal, tive que arrumar uma advogada para mandar uma notificação ao dono da loja. Agora ele quer fazer o conselho do colchão, só que eu não quero mais. Posso cancelar essa compra? Comprei no dia 1º de outubro e recebi no dia 8 de outubro de 1922. Doutor Santini. Dona Maria, a senhora tem, na sua pergunta, tem duas consequências. Primeiro, a nota fiscal não foi fornecida. Isso é grave e a senhora pode denunciar esse fornecedor na Secretaria Estadual da Fazenda. É sonegação de tributos. Então é grave. Ninguém pode vender produto ou serviço sem nota fiscal ou cupom fiscal. Ponto. Segundo, ela comprou um produto com defeito. A responsabilidade aqui é solidária. Fabricante e distribuidor. Ou comerciante, no caso. A relação dela foi com o comerciante. Ela pode reclamar para os dois ou pode reclamar só para o comerciante. O que ela fez. Ela contratou uma advogada, não precisaria, porque se ela fala com o gerente, não precisava contratar a advogada para fazer uma notificação extrajudicial. Normalmente porque aí formam um documento formal como prova. Ela tem agora três opções e quem decide é ela, a consumidora. Não quero mais o produto, porque veio com defeito. Quero a devolução do dinheiro de forma integral e corrigida. Ou uso o crédito para troca ou fico com o colchão desde que ele me deu um desconto representativo. Mas a escolha é da consumidora. Então, se ela já escolheu não quero mais, tudo bem. Quero o dinheiro de volta atualizado. Se ele não fizer isso, a senhora entra no juizado especial e pede, inclusive, dano moral. Porque ela comprou um colchão para ter conforto. E acabou se incomodando ou frustrando sua expectativa, aonde tem que implementar algumas ações aí para resolver o problema. E o problema maior também, doutor, você já referiu aqui no começo, é que ela não recebeu a nota fiscal. É, esse é grave. Esse é grave. É só negação de tributo. Independentemente da solução do seu problema, ela pode agir de forma de interesse coletivo, denunciando essa loja que não fornece nota fiscal. Isso é grave. E, aliás, aqui um alerta a todo consumidor. Não saia do estabelecimento comercial quando comprar um produto sem exigir o cupom ou a nota fiscal. Aliás, não precisa nem perguntar. Isso é obrigação do fornecedor. E quando a gente pergunta que o cara não fornece, eles te olham meio atravessado. Deixa o olhar atravessado. Claro. Mas a garantia do consumidor é a nota fiscal ou o cupom fiscal. Doutor Santini, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo. A gente só, só é o tempo que o senhor tomou um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou aqui com o doutor Santini, que foi um dos criadores, dos fundadores desse programa. Lembrando a vocês que as perguntas podem ser enviadas através desses endereços que eu vou colocar aí na tela. Podem ser enviadas através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços que vocês mandarem as perguntas, não precisa ser sobre o tema do dia, de preferência sim, mas podem mandar as perguntas que vocês quiserem. Está bem? Eu sempre vou atender aqui, eu não, a pessoa que está comigo aqui no programa. Doutor Santini, tenho aqui uma pergunta de uma pessoa anônima, que diz o seguinte, que tem uma dívida que tinha com uma loja e solicitei que o nome fosse retirado do SPC. Já faz um ano e ainda meu nome não foi retirado. E ela quer saber, essa pessoa anônima, o que ela faz, doutor Santini? Olha, consumidor, aliás, a obrigação desse fornecedor, depois de comprovado o pagamento, ele tem até cinco dias úteis para baixar o nome dessa pessoa que estava negativado. Ponto. Então, o seguinte, isso não acontece, não aconteceu e já faz um ano. Ela pode, ela tem que ter uma certidão que o nome dela ainda está negativado. Como é que ela faz isso? Pelo site do SPC, spcbrasil.org.br, ela entra lá, se ela é a primeira vez que ela entra no site, tem que fazer um cadastro, simples, e aí o próprio site libera, no setor ali de consulta, libera uma certidão negativa ou positiva. No caso dela, ela está dizendo que ainda continua negativada, apesar de ter pago a conta. Então, o que ela faz? Com essa certidão, ela vai no Juizado Especial, aí não tem mais solução, porque, pô, passar um ano, vai para o Juizado Especial e entra com uma ação contra esse fornecedor que não baixou o nome dela e, por causar dano, perturbações, tumulto na vida dela, então solicita dano moral. Sim, porque cada vez que essa pessoa vai a uma loja comprar, pede para abrir o quadrário, não abre o quadrário. Claro, ela vai lá no... Aí, se ela for numa outra loja e diz, ó, tem aí uma certidão, o seu nome está negativado, ela pode também solicitar essa loja e dizer, não, mas faça a gentileza, tira uma certidão, porque aí ela identifica a própria loja que consultou o site, vai ver que ela está negativada. Essa loja pode, se tiver boa vontade, tirar uma certidão e dar para ela, ó, está aqui, ó, o seu nome, o senhor pode me comprovar? Posso, está aqui a certidão. Com essa certidão, ela vai no Juizado Especial e solicita dano moral, porque ela está passando por constrangimento de uma coisa que ela não deve mais. É verdade. A dona Marisa, ela mora na cidade de Sapucaia do Sul. Grande abraço para vocês aí de Sapucaia. Levei meu cachorro para a tosa e banho em uma pet shop. Quando fui buscar o bichinho, vi que tinha um machucado em uma das patinhas. Tal lesão não existia quando eu deixei na pet. Cobrei uma explicação do pessoal e eles me disseram que já tinha o ferimento quando receberam um animal. O que não é verdade. O que posso fazer para que eles assumam a responsabilidade do doutor Santini? Olha, dona Marisa, eu se fosse dono da PET, faria como a gente faz em oficina de um automóvel. Faz um checklist do cachorrinho que está chegando, que ele está em perfeitas condições. Não foi feito. E aí a boa-fé da Marisa prevalece, porque ela disse que não tinha machucado. E ao retirar o animal, depois da tosa e banho, etc., apareceu machucado. O fornecedor não está assumindo. Então, Marisa, se tu tem, talvez tenha que fazer um investimento com um laudo técnico de um veterinário, afirmando que aquela situação não existia, que já passou algum tempo. Ou a outra alternativa, ela vai para o Juizado Especial questionar a posição dela contra a posição do fornecedor. E pede, na petição inicial do Juizado, que o ônus da prova tem que ser do fornecedor e não do consumidor. Porque aí o juiz, ele tem essa autonomia. Quem tem que provar o contrário não é o consumidor, é o fornecedor. Então, se não tiver, porque o tempo já passou. Então, talvez a única solução é o Juizado Especial. É verdade. A minha filha, Gabriela, que o doutor Santini conhece bem, ela tem um gatinho. Mas toda a limpeza do gato, quem faz é ela. Porque ela não deixa ir num pet-shoque, porque ela não gosta. Então, ela faz. Semana passada, ela ainda estava limpando os dentinhos do gato. Ela é que cuida. Mas então está, vamos lá. A Joana diz o seguinte. A Joana fez a compra presencial na loja. Então, não tem direito ao arrependimento quando a gente faz uma compra online, pelo site, etc. Que aí, depois de você receber o produto, tem sete dias para se arrepender sem justificativa nenhuma. E recebe o dinheiro devolto. Mas, Joana, como você não recebeu e você tem uma justificativa boa, antecipa-se. Vai lá, fala com o gerente da loja, pede para suspender aquela compra. E você, ele não vai ter devolvido o dinheiro. Mas você fica com crédito para gastar em outro produto. Porque direito, você não tem, porque você comprou na loja física. Se fosse online ou pela internet, aí sim. Então, nesse caso, melhor é negociar. Caso contrário, se o cara não quiser, vai ter que aceitar. E aí, você coloca a venda um dos produtos, já que ela recebeu um de presente. Que coisa, né? Mas o bom senso vai prevalecer. O fornecedor, quando é aliado do consumidor, ele não deixa de encontrar uma solução. Claro que não. O fornecedor sempre encontra uma solução. Por quê? Porque, normalmente, o fornecedor quer garantir também o seu cliente, né, doutor Santini? E ele garantindo o seu cliente, está feita a loja. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Bom, caí no papo de uma empresa de telemarketing. Me ofereceram algumas vantagens que, na prática, nunca aconteceram. Estou querendo cancelar o serviço e não tem jeito de conseguir. Já faz mais de três meses que estou lutando. Como faço para terminar com isso, doutor Santini? Bom, ele fez uma compra de um serviço através do telefone, provavelmente. Então, o seguinte, a primeira coisa, exigir o contrato. Ele tem que ter um contrato do que foi ofertado e aí ele vai conferir se está, não está sendo atendido o que ele ofereceu. Bom, então, quem descumpriu a promessa da relação de consumo? Foi o fornecedor. Aí ele denuncia o contrato e cancela a compra. E cancela as prestações vincendas. Isso é importante. Mais importante é ter essa cópia. Se ele não está tendo sucesso nos contatos para resolver isso aí, se é na área de telecomunicações, ele pode denunciar isso na Anatel. Pode denunciar no PROCON, se é de Porto Alegre ou no PROCON municipal da sua região, ou não tendo PROCON ou no PROCON estadual. E ainda ele pode entrar com uma ação no Poder Judiciário. Fica a critério dele. Porque, pelo relato dele, quem está descumprindo isso aí é o fornecedor. Se descumpriu, não tem obrigação de continuar. Ele pode suspender sem custo nenhum. Mesmo que tenha lá a fidelidade de um ano. Um preço diferenciado por manter o vínculo com essa relação por um ano. Mas quem descumpriu foi o fornecedor. Deu para ele. Não tem. A pergunta agora é do Roberto. E ela interessa a todos, eu tenho certeza absoluta, porque todo mundo compra carro. Ao procurar financiar um carro, fui informado que meu nome estava negativo. Fiquei surpresa, porque não devo nada para ninguém. Fui procurar informações no local que deu essa informação e eles me disseram que somente poderiam me atender com uma ordem judicial. Como pode um negócio desses? As informações são sobre a minha pessoa. Claro, os dados são deles. O Roberto, a solicitação do Roberto está perfeitamente bem colocada. Os dados são deles. Eu quero que o senhor me prova que o meu nome está negativado. Mas, Roberto, aí eu já tenho uma resposta que a gente deu no início do programa. É o mesmo caso. É Serasa? Entra lá no site do Serasa, bota o teu CPF. É serasa.com.br. Ou se for nos dois, ou só no SPC, spcbrasil.org.br. Ali ele tira uma relação. Uma relação, se ele está negativado, uma declaração, uma certidão, melhor dito, se está negativado ou positivado. E aí vai aparecer a empresa que botou ele no Serasa ou SPC. Entra com uma... Tu limpa o nome e entra com uma ação contra essa empresa que colocou indevidamente. Ou alguém pegou teus dados e usou teus dados e acabou negativando o teu nome sem você saber. Bom, aí tu também pode responsabilizar, porque a empresa que cede um financiamento tem a obrigação de certificar-se que aquele é o titular de fato e de direito do pedido de financiamento. Doutor Sergipe, eu vou lhe dar 30 segundos para o senhor responder a pergunta aqui. Eu comprei um sapato para meu marido e depois de um mês de uso a sola descolou todinha. Tenho como pedir a troca desse produto? Claro, é a Mariana, né? Mariana, vício, defeito do produto, o vício do produto. Três meses numa sola não pode durar. A vida útil numa sola, ela entra em contato com o fabricante e com a loja. Não tendo solução, denuncia no PROCON e busca seus direitos ou no Juizado Especial. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Tive um prazer muito grande em ter aqui ao meu lado o doutor Santini, que prestou esses esclarecimentos tão bem para vocês todos. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá!